O podcast Papo, Papo de Poeta, traz diálogos sobre arte, cultura e sociedade, buscando pontos de vista de intelectuais sobre temas variados. A cada episódio a gente recebe um convidado para discutir sobre arte, cultura, sociedade, literatura, música, enfim, um papo que a gente se esforça para ser inteligente, qualificado e divertido para o público caxiense e todo o Brasil. Além de uma linguagem leve e acessível e com estilo descontraído, típico das conversas informais, o Papo é também uma movimentação cultural de artistas. Também vamos fazer, sempre que possível, participação de artistas, resenhas de livros, enfim, é um programa de informação e de debate, de discussão sobre temas de inteligência. O projeto do podcast tem fomento da Lei de Incentivo à Cultura do Estado do Maranhão, por meio da qual alcançou o patrocínio do Grupo Mateus. O podcast vai ser exibido no YouTube, mas você já pode nos seguir no perfil que nós temos no Instagram, é arroba paponuig, P-A-P-O-N-O-I-G. E aí na biografia do Instagram, você pode clicar no link, vai no canal e já assina, clica no sino, já tem o teaser do programa, está lá disponível, e assim que a gente for estrear, novas informações vão ser compartilhadas, e as notificações, enfim, seguir todo o nosso conteúdo.